Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal, eu sou o João, então como eu já havia dito no vídeo passado, ok? Hoje vamos tentar criar um exemplo um pouquinho mais robusto, robusto não, um pouquinho complexo, ok? Vamos tentar adicionar quase algumas coisinhas que já aprendemos, ok? Então o que nós vamos tentar criar é uma lista de tarefas praticamente, ok? E vai ser o seguinte, nós vamos criar um aplicativo que vai nos permitir nós adicionarmos certas tarefas que nós desejamos fazer, ok? Então, para tal, vamos fazer o seguinte, ok? Veja, isso aqui é só apenas para que nós possamos praticar sobre botões e textos, ok? Algo bem simples mesmo. Então, para tal, vamos fazer o seguinte, ok? Primeiramente, devemos começar, como sempre, importando o flat, import flat as ft, faço o sigo, e as ft, faço o sigo, ah, é, ft, espaço, desce. Após nós importarmos, vamos criar a nossa janela, que é def main, ok? Aqui eu posso passar diretamente page, ok? Def main page, dois pontos, faço o seguinte, salvei. Após isso, eu vou criar uma função que vai me permitir eu adicionar sempre as minhas tarefas, ok? Então, para tal, eu vou fazer o seguinte, ok? Vou comentar aqui, função, adicionar tarefa, função, adicionar tarefa. Não sei lá disso, nada, né? Então, para tal, eu vou fazer o seguinte, ok? Page.ad, abri fechei, e aqui eu vou ter ft.checkbox, ok? Tipo, caixa de verificação, ok? Checkbox. Checkbox, dessa forma aqui. Acho que escrevi, tu acha que tu está sentindo de escrever mal. Ah, faltou o quê? O capa, ok? Dessa forma, checkbox. Ok? E depois disso, eu vou abrir e fechar. Faço dessa forma aqui. E esse meu checkbox, eu irei passar-lhe algum valor, ok? Esse valor, ele vai ser o meu label, ok? Então, no label, ele vai ter o seguinte... Aqui no label, ele vai receber um controle de texto, praticamente, ok? Então, esse controle de texto, eu vou chamar de nova tarefa, ok? Então, eu vou chamar nova, faço isso, tarefa. Mas, esse controle de texto, eu ainda não criei, ok? Então, nova tarefa, ponto, velho, ok? Ponto, velho, fica dessa forma aqui. Então, agora, o que eu vou fazer vai ser o seguinte, ok? Aqui na função adicionar, até esqueci, né? Isso aqui deixa uma função, vai ser def... Tipo, adicionar, ok? Def, adicionar, def, adicionar... Dois pontos, isso aqui, fica aqui dentro, ok? Muito bem. Após isso, eu vou criar esse senhor aqui, ok? Esse controle de texto, que vai ser o seguinte, ok? Nova tarefa, nova tarefa vai ser igual a... Ft, ponto, test, ok? Test field, ok? Test field, ponto test field, abrir... Então, isso aqui vai ser, praticamente, uma caixa de texto, ok? Uma caixa de texto, nós podemos inserir texto, ok? É que nós vamos ter, aqui, praticamente, test field... Então, nesse teste field, eu vou ter o seguinte, ok? Hint test, hint... Hint test... Hint test vai ser igual... Eu faço assim. Então, hint test, ok? É como se fosse... Como é que se chama até aquilo? É como se fosse placeholder, ok? Tipo, um pequeno... Não é noticiário, um pequeno aviso, ok? Tipo, que vale dizer, tipo, faça isso, ou tipo, adiciona outro, ok? O que é que tu desejas fazer, o que é que tu precisa, algo assim do jeito. Então, aqui, isso aqui eu vou chamar o seguinte, ok? O que precisa ser feito. O que precisa ser... O que precisa ser feito. Deixo dessa forma aqui. E... Essa caixa de texto, essa caixa de entrada, eu lhe darei width de... Tipo, width... Acho que todos já sabem o que é isso, width. A largura de 300, salvei. Ok? Essa é a nova tarefa. Então, após isto, ok? Eu vou ter o seguinte... Page.add, que para adicionar, abrir e fechei. Então, eu vou criar um row, e onde esses valores serão sempre adicionados, ok? Então, eu vou fazer esse page.add. Vou criar um ft.row. Ok? Vou criar um row. Vai ser o seguinte, então. Esse row aqui, ok? Eu vou passar nele... Primeiramente, eu gostaria que essa caixa de texto seja apresentada nesse row aqui, ok? Então, isso vai ser o seguinte. Eu vou passar primeiramente uma nova tarefa, vírgula, ok? Esse aqui vai ficar tipo num row apenas. Mas, antes de eu dar sequência, primeiramente eu vou fazer o seguinte, ok? Vou sair daqui e vou ter o seguinte. Ft. Ft. App. Ok? Abrir. Vamos colocar o nosso target. Ok? Que é igual ao nosso... Vou colocar o nosso main. Salvei e executei. Acho que é necessário eu mostrar pra ver onde é que nós estamos aqui. Onde é que está? There was an error. Onde é que está o meu erro? Onde é que está o meu erro? Ah, aqui no ft.row. Page.add.ft.row. Esqueci uma coisa. O que eu errei aqui, isso aqui, ele deve estar dentro de parênteses, ok? E depois o que será adicionado é que vai estar dentro desses senhores aqui. Busquei curvos. Falta mais um. Agora sim. Salvei. Se eu salvar e executar. Muito bem, ok? Já temos aqui a nossa caixa de texto que nós adicionamos. E essa parte aqui, passamos aqui para o que veja. Se eu remover esse senhor aqui, essa caixa de texto aqui, salvei e executei. Está vendo? O nosso row que nós criamos está vazio, praticamente. Então, nesse nosso row que já criamos, vamos começar a passar alguns valores nessa linha, ok? Veja, row é uma linha, praticamente, nós já criamos uma linha. E vamos começar passando valores nessa linha aqui. Vou passar primeiramente essa caixa de texto. Salvei, executei. Então, está aqui a caixa de texto que acabamos de criar, ok? Essa caixa de texto aqui. Eu posso passar alguns valores, ok? Aquele texto que eu estava a dizer, esse senhor aqui, ok? Esqueci meu nome. Eu sei inglês, placeholder, mas em português esqueci o nome. Aqui ele está a dizer o que eu dizia ser feito, ok? Muito bem. Agora, para além da caixa de texto, eu vou adicionar um botão, ok? E vou ter o seguinte, ft.elevatedbutton, elevated, 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 dessa forma aqui, elevatedbutton, elevatedbutton vai ser igual a abrir. Faço o seguinte, ok? E aqui eu vou dizer o seguinte, adicionar, 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 viva, veja. Se eu passar assim Passando assim é a mesma coisa Eu tenho o seguinte Test igual É a mesma coisa Eu posso passar dessa forma Test igual ou então passar simplesmente assim Ele vai entender que isso aqui é o nome que vai ser do botão Se eu salvar isso aqui E vamos lá Aqui esse botão aqui Vamos lá Vai ser igual Aqui não vou ter botão Botão adicionar Esse é o meu botão adicionar Também vou pegar ele Vou passar para esse meu role aqui Então tenho que colocar vírgula e passar ele aqui Tudo vai estar na mesma linha assim Tudo direito Salvei e executei Como podemos ver aqui temos aqui o nosso botão Adicionar Eu passei dessa forma que eu estava a dizer E se eu remover Deixa eu só ver Em vez de passar assim se eu meter aqui por exemplo Test igual Salvei e executei Para ver se é a mesma coisa ou não Para ver está aqui Então é a mesma coisa Vocês podem passar direitamente Ou então Sem necessidade de usar o test Ele vai já entender Agora após isso aqui Já passei aqui porque eu necessitei A minha caixa de test E o meu botão adicionar Agora após isto Vamos voltar aqui na nossa função Então nós sabemos que os botões Eles aceitem funções Então vamos dizer o seguinte OnClick 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 Para ver se nós clicarmos no botão Ele vai executar essa função aqui Adicionar Adicionar Vai executar a função Adicionar Então ele vai adicionar Esse senhor aqui Page.label Bláblá Algo assim do gênero Ele vai adicionar Prontamente o que? Deixa eu ver Page.ad Ft.checkbox Vai adicionar tipo uma checkbox E com a label A label dessa checkbox Vai ser igual a Nova tarefa Ponto vale Então vai ser igual ao valor Que nós vamos Que vai estar presente aqui Na caixa de texto É que vai ser o valor dessa checkbox Vamos lá ver Salvei e executei Ele diz assim Se eu clicar aqui Adicionar Obtive algum erro O que é que ele diz? Main local adicionar Zero parâmetro But one was given Text zero parâmetro And arguments But one was given Ah, vou tentar dizer Que essa função aqui Adicionar Não leva nenhum Que é Mesmo assim Eu passei algum valor Ok Agora se eu Passar aqui Por exemplo Assistir One Piece Assistir One Assistir One Piece Se eu clicar em adicionar Obtive o mesmo Zero Ok Então tem o que ver aqui A minha função Ah, aqui no adicionar Eu esqueci de passar o parâmetro Ok Vamos lá ver de novo Se eu clicar em adicionar Ele adicionou Mas ele tem que pegar O valor que está aqui Como eu não passei Nenhum valor Ela vai ter que adicionar A caixa de texto E mais nada Agora se eu passar aqui Por exemplo Assistir One Piece Assistir One Piece Assistir One Piece Se eu clicar aqui em adicionar Toda vez Adicionar Um dos meus Que eu vou fazer Ok Assistir One Piece Acho que daqui É nada mesmo Assistir One Piece Ok Uma das tarefas Depois disso Eu assisti o que Ninja Kunai Ninja Kamui Kamui Ah, esqueci Me esquece Ninja Kamui Assistir One Piece Ninja Kamui Água, assim Ele vai sempre adicionando Esse mesmo valor Ok Toda vez que eu vou Clicando Vai assistindo Enquanto esse valor Estiver aqui Ele vai sempre Pegando esse valor aqui Então logo Há uma necessidade De que quando nós Adicionamos um valor Nós devemos limpar Essa caixa aqui Ok Deve estar vazio Deve voltar A ser a normalidade Ok Então para tal Vamos fazer o seguinte Eu vou regressar Aqui Dentro Ok E eu vou dizer assim No que ele adicionar Eu vou fazer o seguinte Eu que peguei Essa nova tarefa Aqui Ok Nova tarefa Ponto Velho Ok Ponto valor E vou igualá-lo A zero Ok Vou igualá-lo Tipo a string vazio Dessa forma aqui String valor Vazio Depois eu vou dizer O seguinte Mais o que Nova tarefa Ok Ponto Focus Tipo para focar Ok Ponto focus Nova tarefa Ponto Focus E depois disso Eu vou fazer mais O update Da nova tarefa Ok Tipo Nova tarefa Ponto Update Ok Update Para adicionar Desculpa Para atualizar A nova tarefa Porque salvei E executei Muito bem Estamos aqui assim Se eu clicar aqui Está aqui Adicionou Vamos lá Assistir One Piece Assistir One Piece Ok Assistir One Piece Está vendo Adicionou Ok Está vendo Eliminou Voltou mais o foco Aqui Está vendo Tipo aqui ficou azul Mostrou o foco E está aqui assim Cliquei Está vendo Está sempre para voltar Naruto Outro Demora que eu não gosto muito Adicionei Limpou E foi adicionando Assim Agora você tem um euro Ok Quando está vazio Não é necessário Nós adicionarmos Então para estar Nós também podemos Criar lógica para isso Agora veja Aos poucos Estamos a tentar Construir um aplicativo De tarefas Ok Então Eu também posso dizer Tipo assim O seguinte Ok Posso pegar Por exemplo Aqui Essa parte Aqui Nova tarefa Ponto velho E dizer o seguinte Ok If Nova tarefa Ponto velho Ok Se for igual A vazio Ok Posso dizer o seguinte Ok Desculpa Dois pontos Posso dizer o seguinte Ok Print Adicione Algum valor Adicione Algum Desculpa Algum valor Ok Adicione Algum valor Faço isso Salvei Ok E Ok Além disso Adicionar o else Dos pontos Por sinal Ele vai Continuando Executando Isso aqui Ok Tem que avançar Aqui Salvei Executei De novo Ok Vamos lá Vem agora Se eu cliquei Adicionar Ele é que Diz Valor Adicione Algum valor Não me permitiu Logo Passar Algo Ok Não me permitiu Logo Passar Alguma informação Há pouco Estamos a criar O nosso Aplicativo Mesma coisa Não deu Tentei Não deu Mas se eu passar Por exemplo Assistir One Piece Assistir One Piece Adicionei Ele adicionou Ele adicionou E limpou Agora também tem uma coisa Toda vez que nós estamos sempre a executar o nosso aplicativo Ele está abrindo a si bastante grande Ok Está abrindo bastante grande E também quando nós clicamos aqui Esse senhor aqui está imprimindo aqui Nós queremos que ele imprima mesmo A mensagem De erro Aqui no nosso aplicativo Ok E também gostaríamos de reduzir pelo menos isso aqui Para pelo menos algo assim Pelo menos Ok Algo pelo menos assim Então Nós podemos melhorar sempre Esse nosso aplicativo Então para tal O que vamos fazer Devemos procurar como adicionar mensagens Em flat Ok Como apresentar mensagens em flat Então Essas certas coisas Ok São coisas que você pode adicionar Uma forma também De você praticar Ok Que a mensagem Para Em vez de você imprimir na linha de comando Ok A mensagem que vai mostrar Que Adiciona pelo menos um valor E também Reduzir o tamanho Do seu aplicativo Ok Porque está bastante grande Mas sobre o tamanho do seu aplicativo Deixa eu ver Só tentar ver Aqui no antigo Como é que estava mesmo Até O que é isso Deixa eu só ver Acho que aqui tem A resposta do que necessitam Ok Mas não faz mal Ok Mas Ok Por exemplo Deixa eu só copiar Essa parte Esse corpo aqui Page window And hide Copia aqui Se eu adicionar aqui Ok Salvei Se eu executar isto Aquilo é só uma linha de cor que eu copiei Ok Ah já Essa aí é para que vocês possam Melhorar o que é o tamanho do que é Width Vou passar para 500 Dois Talvez Executei E boom Vamos parar Provinente para 500 500 Vocês vão adicionar aqui Assistir one piece Assistir one piece Ok Acho que estou melhorando o meu aplicativo Assistindo one piece Aqui E mais o que Ok page way Se eu ver aqui nesse aplicativo já feito Page app banner Não preciso disso Não Page banner Onde que ele fica Ah isso aqui é para notificação Ah isso aqui é para notificação Se é para notificação Acho que posso copiar esse código aqui Venho aqui Olha isso um pouquinho Colo aqui O que mais que eu necessito lá Page banner Preciso de que Não Onde que ele fica Ah isso aqui é função para fechar a notificação Ok Então para fechar a notificação Opa Acho que já está por cima Já Def Não sei o que É tudo isso aqui On click Ok Para que eu possa chamar essa notificação É mesmo como a gente fica Deixa eu ver Espera aqui Esse aqui é um programa já feito Que apenas eu estou a tentar Eu uso Ah aqui tem essa foto aqui Eu fiz Blá blá Mostrar a notificação De errar Só tenho que chamar isso aqui Vira aqui Onde está o nosso print 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 Ah tá aqui o nosso print Deixo aqui Colei Em vez de ele fazer isso Sai dele Adicionar um valor Cortei Sai daí E onde é que ele fica Onde é que ele fica Ops Preencha todos os campos Não Ops Adiciona algum valor Ops Adiciona algum valor Aqui Salvei E executei Vamos ter O intent Se eu ligar aqui O que ele vai dar Uh Aqui tá vendo Apareceu Ops Adiciona algum valor Isso dá um ok Já está Se eu tentar fazer isso Negou Você vai ver Assistir One Piece Assistir Assistir One Piece Melhor anime do mundo Ok Se não concorda Eu queria ter um mundo Assistir One Piece Adicionar E se você já tem Um aplicativo feito Vai adicionando Mais lógica Vai melhorando Esse aplicativo De tudo Adiciona alguma coisa Aqui em cima E vamos chegar por aqui Como eu disse Isso aqui é apenas Para que nós possamos Testar Os controles de teste Também como os botões Eu sou o João Esse é o canal Usando Pais Se você gostou Do vídeo Dá um like E vejo no próximo Episódio Muito obrigado E fui